Até que ponto um fã pode chegar para chamar a atenção do seu ídolo? Por que o amor e a admiração se tornaria ódio? Nesse vídeo você vai conferir 10 famosos que foram mortos ou atacados por seus fãs. John Lennon O famoso cantor da banda Beatles faleceu no dia 8 de dezembro de 1980. Sua morte prematura ocorreu por conta de 5 tiros que lhe acertaram. Mas o que causa mais espanto é que quem atirou foi Mark Chapman, um fã que no mesmo dia, mais cedo, tinha recebido um autógrafo do cantor. A morte aconteceu em frente ao prédio que Lennon residia em Nova York. Mark foi condenado à prisão perpétua, mas desde 2000 pede liberdade, e todos os pedidos até agora foram negados. No ano de 2010, ele declarou que matou o cantor para ganhar notoriedade. Selena Quintanilla Pérez A cantora faleceu no dia 31 de março de 1995 após levar um tiro de sua antiga administradora do fã-clube e gerente das boutiques que ela possuía. O tiro foi dado após o descobrimento de desvio de dinheiro que Yolanda Saldivar fazia. Selena então resolveu demiti-la e durante uma reunião com a fã no hotel, acabou levando um tiro nas costas. A criminosa foi condenada à pena de prisão perpétua. Ana Hickman A modelo e apresentadora brasileira Ana Hickman passou por um verdadeiro pesadelo em 2016, quando um fã chamado Rodrigo Augusto de Pádua, obcecado pela apresentadora, criou um mundo onde os dois tinham um caso. Porém, por falha de resultado nas declarações que fazia pelas redes sociais, resolveu que iria matar a apresentadora, invadindo um hotel onde ela estava hospedada. A cunhada da apresentadora saiu ferida e o agressor morto. George Harrison Outro Beatles na lista, mas esse felizmente não teve como resultado a morte. No ano de 1999, o cantor foi atacado em sua residência levando inúmeras facadas. Tal agressão foi realizada por Michael Abram, fã do cantor, que só foi parado pela esposa de Harrison, que conseguiu atingir o agressor com um abajur na cabeça. Harrison acabou passando alguns dias internado. Dimebag Darrell O antigo membro da banda Pantera faleceu no dia 8 de dezembro de 2004, durante um show que realizava em Columbus, nos Estados Unidos. O assassino Nathan Gill interrompeu o show ao subir no palco e disparar cinco tiros contra o guitarrista. Todos que tentaram se aproximar acabaram sendo atingidos por tiros. Ao total, foram três mortos e dez feridos. O assassino morreu no local por um tiro dado por um policial. O mais sinistro é o motivo de todo esse ódio. De acordo com os presentes no local, Gill disse que Darrell teria destruído a vida dele ao acabar com o Pantera. Aqueles que o conheciam afirmam que ele era um grande fã do Pantera e que ele sofria de problemas mentais. Andres Escobar No ano de 1994, a seleção da Colômbia foi eliminada na primeira fase da Copa do Mundo daquele ano. O zagueiro Andres Escobar acabou sendo culpado pelo fim do sonho de uma geração, pois ao tentar cortar um cruzamento de um jogador americano, ele acabou marcando um gol contra. Em menos de uma semana, no dia 2 de julho de 1994, Escobar foi morto a tiros ao sair de madrugada de um restaurante. Ele foi abordado por três homens e uma mulher. Antes de morrer, ele foi provocado por um dos assassinos que bateu em suas costas e lhe agradeceu de forma irônica pelo gol. Houve uma discussão e o jogador acabou levando seis tiros. A vida dos jogadores e do técnico mudaram completamente, pois diante das ameaças, a polícia teve que vigiar a casa de cada um deles. Andres Escobar tinha 27 anos. Rebecca Shefford A modelo e atriz Rebecca Shefford morreu em 18 de julho de 1989. Antes de se tornar atriz, Rebecca era uma modelo infantil. Aos 21 anos, ela fez uma cena de sexo no filme Luta de Classes e isso teria motivado a sua morte, pois um fã chamado Robert John Bardo decidiu que a cena acabou com a imagem da atriz e modelo destruindo com o conceito de inocência que ela possuía. Assim, o assassino foi até o apartamento da atriz e pediu um autógrafo na portaria. Quando ela desceu a fim de conceder o pedido, o assassino desferiu tiros na direção da atriz, que não aguentou e faleceu. Robert foi condenado à prisão perpétua. A ex-participante do The Voice de 2014 faleceu em 11 de junho de 2016, depois de um show onde, ao finalizá-lo, resolveu distribuir autógrafos entre os fãs. Mas para seu infortúnio, a cantora foi baleada por Kevin Loibo, que sentiu como traição pessoal quando viu a foto da cantora com um namorado, que tinha sido postada na rede social Instagram. Kevin acabou se matando em seguida. Rihanna No ano de 2013, a cantora, que estava se divertindo em uma boate com amigos, depois de desfilar e apresentar sua coleção de roupas no London Fashion Week, foi brutalmente agredida quando um fã lhe atirou uma garrafa, que causou um ferimento na perna. Isso simplesmente por ela ter retomado o namoro com o cantor Chris Brown. Parece que o fã não ficou muito feliz com a reconciliação dos dois. Mayu Tomita A cantora japonesa foi gravemente agredida em maio de 2016, mesmo mês que a apresentadora Anna Hickman. O agressor Tomohiro Iwasaki desferiu 20 facadas no corpo da cantora, e tudo isso porque ele esperava que ela agradecesse por um presente por ele enviado. O agressor foi preso e Mayu tenta se recuperar fisicamente do atentado. As loucuras de um fã podem chegar ao extremo como vimos aqui, mas sabemos que a maioria quer apenas o bem do artista, independentemente de qualquer coisa. Conhecia algum desses casos? Conhece outros? Deixe o seu comentário. Ajude-nos a chegar a 200 mil inscritos. Inscreva-se no canal caso seja novo por aqui, e deixe o seu like no vídeo, assim o YouTube vai sempre te deixar atualizado com as novas postagens. Um grande abraço e até mais! Tchau, tchau!